...as doenças que tanto aflige o povo de Uagor. E o Conselho de Fora de Saúde, com certeza, será fundamental. Eu sempre digo que onde prevalece o consenso, pode ter certeza que vamos abandonar. Eu sempre penso nisso. Independente de coisas partidárias, de cores religiosas, credos, o consenso sempre prevalecendo, com certeza, vai vir o progresso, vai vir o desenvolvimento. Porque todos nós temos um objetivo, é ver uma cidade melhor. E não foi com esse pensamento que nós colocamos o nosso nome, o nosso centro de fevereiro de Uagor, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então nós vamos buscar realmente fazer um grande avanço na saúde de Uagor. Não vamos esquecer, lógico, a parte mais complexa, que é a alta complexidade, é a média complexidade. Mas, em primeiro lugar, vamos atender o cidadão comum que precisa realmente de atenção. Então eu quero dizer a vocês que nós vamos realmente fazer um governo voltado para o povo de Uagor. E a saúde de Uagor vai ser o nosso carro-chefe, vai ser o nosso grande desafio. Nós sabemos que o Brasil é o único país do mundo que dispõe de uma rede de saúde pública, gratuita, aberta a toda a população. Nenhum país teve essa coragem de fazer esse programa chamado SUS. SUS é a coisa mais bonita que pode ter sido criada em qualquer parte do mundo. Nós sabemos da deficiência, porque, como eu disse, ele é abrangente. Todos nós temos direito ao SUS. Tanto você vai se ter dinheiro, não ter dinheiro, você vai ser atendido. Lógico que o atendimento que toma da gentileza vai ter suas falhas. Mas, ele é o único do mundo, o único país do mundo que tem esse sistema gratuito de saúde somos nós. Então isso já é uma coisa muito importante. Nós temos essa importância ao SUS. Nós sabemos quantas pessoas são atendidas pelo SUS no Brasil inteiro. Então nós temos uma saúde de saúde mais cara do mundo, um dos revertimentos mais caros do mundo até no Brasil. Em termos de saúde pública, nós vamos realmente buscar fazer que essa riqueza toda do SUS venha a ser revertida em serviço de qualidade para o povo de Paraná. Então eu quero que vocês participem com a gente. Podem ter certeza que nós vamos trabalhar, ter paciência. Ninguém está na sua lavadora no quarto dia. Agora o que eu disse a vocês. Em três meses, o Cotó vai ter uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica com a saúde mais fácil. É uma saúde mais dirigida. Aquela pessoa que é a gente para fazer uma consulta, para fazer um exame, para fazer uma orientação. Isso nós vamos fazer. Então nós vamos ter essa grande parceria. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos das nossas limitações, também sabemos dos nossos desafios. Nós temos assistido uma edição de hoje, que é no HG, que também é uma grande, nós temos uma grande reclamação. Isso acontece porque é com o meu início, ela é aberta a todos. E vamos buscar orientar com profissionais, porque as filas só diminuem quando eu ofereço serviço. A gente só diminui filas em hospital, se eu tiver profissionais para atender o público de Cotó. Não adianta eu ter uma marcação de consultas, se eu tenho profissional para oferecer consulta. Então nós vamos ter que buscar profissionais para que realmente não tenha consultas, e realmente a gente possa diminuir essas filas, que tanto maltratam a população do Cotó. Vamos buscar parcerias, vamos buscar profissionais para oferecer serviço ao nosso povo, serviço para dar o público de Cotó. Então eu quero aqui dizer a vocês, que vocês terão, com certeza, o doutor Mário Braga é Cotóense, será o nosso secretário de Saúde, vão ter também todo o suporte da Prefeitura, de modo geral. O doutor Mário, o chefe da Casa Civil, vai estar muito acessível a todos os conselhos, para quem quer que a gente possa fazer essa grande parceria com o próprio desenvolvimento de Cotó. Aqui agradecer ao nosso amigo Praúna, que tem sido um valor ótimo na saúde regional, recebendo os conselhos aqui em Tibiras, e com certeza lá, acho que mais da metade dos internos, deve-se nos internar, deve-se em Cotóense, porque infelizmente a nossa saúde está deixando muito a desejar. Então eu quero deixar aqui um forte abraço a todos vocês, dizer que estou à disposição, quero convidar todos que estão aqui para esse grande desafio. Nosso secretário Mário Braga, que já temos um projeto de saúde para a Cotó, Wagner Ribeiro, nosso secretário de Casa Civil, o vice-presidente do nosso Conselho de Saúde, nosso presidente atual, e a secretária do Conselho de Saúde. Então todos nós estamos aqui com esse incluído desse propósito, de fazer uma saúde bem melhor. Eu quero aqui me dispor a todos vocês, me deixar bem à vontade. Vocês vão ter em mim, não só o prefeito, não só o gestor, mas o nome é uma pessoa que tem muita vontade de fazer. Com certeza a gente vai ter muitos desafios, vamos pedir ajuda de todos, mas a gente superar os desafios, vocês serão importantíssimos nesse momento, de infarada da dor para o dia. Nós estamos vivendo no município. A única cidade do Maranhão que tenha quase 130 mil pessoas, que tem o menor IDH, que é o nosso. Nós temos uma população muito carente, uma população muito pobre. Nós somos a única cidade do Maranhão, de cidade grande, que não tem um fundo de participação especial. O que quer dizer isso? Caxias, Timon, Inveratriz, São José de Ribamarco, Póssio do Tomiá, recebem duas vezes mais do que em Codó. Lá são um fundo de participações especiais. O nosso é um fundo de participação normal. Quer dizer, só recebemos cinco, lá recebe dez. Então, nós precisamos lutar muito para que a gente realmente tenha esse... Essa... Nós possamos passar de um fundo de participação comum para um fundo de participação especial. Já estive falando com o nosso senador que nos apoiou, com o nosso deputado federal, para que a gente tente corrigir essa distorção de tanto ter atrasado o Codó. Então, volto a dizer para vocês entenderem. Codó é a única cidade do Maranhão que tem mais de 120 mil pessoas que recebam um fundo de participação simples.